Bom, galerinha, hoje vamos continuar aqui assistindo animação versus Minecraft e, Datinho, paramos na parte 10. Carlinhos, 10 vídeos já a gente terminou de assistir e eu quero assistir mais, porque, se eu não me engano, ele tem mais de 200 vídeos de animação, eu quero ver todos. Mostra, Datinho, vamos apertar o play aqui, então. Cadê pipoca? Não tem pipoca hoje? Ô, Datinho, isso aí é um resumo do que aconteceu nos últimos episódios. Eu lembro que eles tinham encontrado um boneco roxo, que é o Stickman Purple. Cadê? Então, e eles também tinham ido lá no The End, lembra? Não. Olha lá. Peraí, eles tinham ido no The End, assim, Datinho. Ó, o portal. Fala, Datinho. Tem dois portais no Nether e os dois portais sincronizados, vai pra outra... Vai pra outro computador. Vai pra outro computador. Eu lembro, eu lembro disso, eu lembro. Lembro que eles pulam no The End. Olha lá. Datinho, os três, aí, eles estão vivos. Eles vão zerar o Minecraft. Será? Eu tô com medo de o roxo deixar eles presos aí no The End. É, Carden, o pior que é capaz mesmo, porque esse roxo aí parece que é um cara bem malvado. É, mas se bem que ele deu coroa ali também, né, pros outros. Ele tá ensinando o verde e o azul. Eu acho que é a primeira vez que eles vão no The End derrotar o dragão. Olha lá, não pode olhar nos olhos do Enderman. O Enderman passou batido. Vai, azul. Eu sou azul, Datinho. Pena que você não tá aí, né? Ah, o vermelho tá lá do outro lado. Ele tá preocupado. Carden, será que eles sabem que tem que destruir os Totten lá em cima? Datinho, todo mundo sabe que tem que destruir. Eles não sabem, não. Olha lá, o dragão tá recuperando vida. Ah, é verdade. Eita. Então eles são bem no mesinho, porque eles não sabem nem zerar o jogo. É a primeira vez deles. Tá parecendo você, quando você zerou pela primeira vez. É, é verdade. Uhul! Olha o azul, Datinho. Que da hora. Eles tem que tomar cuidado que isso aí vai explodir e vai matar eles. A explosão é muito forte. Olha como que eles erram. Nossa senhora! Eles vão domar o dragão. Caraca, Cardenhos, olha que da hora. Mas se eles caem, eles morrem. Eles estão indo pra bem longe. Ai, Cardenhos, o que tá acontecendo? Cardenhos, isso não é bom. Vai espalhar o outro dragão, Cardenhos. Não vai, não vai. O ovo! Zeraram? Abriram o portal sem matar o dragão. Como isso é possível? Isso não dá pra fazer no Minecraft. Datinho, vamos terminar de assistir. Eles querem o ovo, será? Ele vai avortar. Ele vai avortar. O roxo. Ah, não. Ih, eu acho que ele vai lá pra cidade do Andy pegar a Elytra. Olha lá. Eles estão mostrando cartazes de desaparecido. Passar em secreta. Os villard... Os villard viram? Eu acho que eles viram, Datinho. Ah, um viu. Um viu, Cardenhos. Agora eles vão pro The End. Ai, vai matar o dragão e eles vai cair. Eles vão deixar com um de vida, só. Eita, eu sabia que eles iam ir. Aquele lugar de pegar a Elytra. O dragão foi embora. Foi embora com o outro. Ele tá controlando o dragão. Ele domou. Ah, isso aí nem é possível fazer no Minecraft, Cardenhos. Isso aí não é possível. Só com o mod. Ele vai descobrir a Elytra. Olha, Cardenhos. Eles vão voar pela primeira vez. Eu também quero a Elytra. Eu vou pegar uma Elytra aqui pra mim. Sai daí, Datinho. Vai atrapalhar o cinema. Caraca, Cardenhos. Olha isso. Eles estão voltando pro The End. E eu também peguei a Elytra. Nossa, Datinho. Depois você me dá uma também. Eu vou ajudar eles. Eu vou ajudar eles. O dragão vai regenerar a vida. Senta aí, Datinho. Ai, tá bom, tá bom. Ai, quase que derrubou o verde. Eles amarraram o barco no dragão. E deram o ré. Ah, eles estão tentando puxar o dragão de volta pra ele não recuperar mais vida. Nossa senhora. Ainda bem que não caiu no Void. O roxo vai voar pela primeira vez. Uou, quero só ver. O portal tá aceso. O que que é isso? Não, tá quebrando o barco. Cardenhos, o que que tá acontecendo? Vai! Taca aquele negócio de flutuar neles. Verdade, verdade. Levitação. Só que eles tem 10 segundos, Cardenhos. Você tá caindo, o Void vai morrer. Eu vou salvar eles. Eu tenho Elytra. Eu tenho Elytra também. Datinho. O roxo vai salvar eles, não você. Sai daí. Eu tenho Elytra. Eu tenho Elytra. O roxo tem que decidir. O ovo ou os amigos dele. Salve os seus amigos, roxo. Ele é do mal, ele é do mal. Meu Deus do céu. Cardenhos, os amigos deles de verdade, eles tinham pulado no D-Ante também, não tinha? Vai morrer, vai morrer. Morreram. Não, caiu no Void. Adeus. Ah, caiu no Void, galera. Ué. Oxi. Eu sabia, Cardenhos. Eu sabia que eles iam ser salvos. Como? O que que tá puxando eles? O roxo. Deve ser o roxo. Ah, os Villages. Olha isso, que legal. Que isso. Tadinho dos Villages. Até os Villages tão ajudando. Nossa, e eles iam morrer mesmo. Mas o roxo, Deletinho, o roxo é do mal mesmo. Eu vou matar esse roxo. Vai, vai, vai falar, sou. Traidor, traidor, traidor. Ele preferiu os ovos do dragão do que salvar os amigos dele. Traidor. Odeio esse roxo. Eles mesmos são amigos de verdade, ó. Que salvaram o verde e o azul. Olha que fofinho os Villages. O dragão tá vivo ainda, Deletinho. O dragão vai matar todo mundo. Oh! Meu Deus do céu, o dragão foi pro Overworld. E vai matar o roxo. Não vai, vai destruir o mundo inteiro. Oh! O dragão tá solta. Até o dragão não gosta do roxo. Tá procurando o ovo. O dragão tá procurando o ovo. Ah, será que é o filho do dragão? É, o ovo do dragão. Olha lá o dragão, sentado. Devolve o ovo, roxo. Ele vai devolver. Será que o dragão vai voltar pra casa? Ixi, vai nascer o ovo. Nossa, tá chocando. O ovo tá chocando. Sempre. Até a próxima. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Tem que destruir esse portal aí pra eles não voltarem mais. Eita! Ai, Carlos, olha o tanto de portal aleatório. Vai levar pra vários mundos diferente. Não, não vai não, não vai não. Ué, o roxo não vai? Laranja? Eu não quis ir não, de medo. Foro, direitinho. Foro, foro pra outro mundo. Eita! Eles tão no céu? Caíram. Caíram no Void. Ah, não! É o SkyBlock! O SkyBlock dela tinha aquele mapa de uma ilha só. Eu adoro jogar SkyBlock, a gente jogou com... Você era no Skibid, lembra? Verdade, a gente era Skibid no SkyBlock. Ah, eu quero jogar SkyBlock também. Tô pegando madeira. Olha o baú que caiu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai tá lembrando Vai tá com saudade dos amigos Eita Nossa Ele tá sentindo Ele tá sentindo que os amigos dele Tá em apuros Ele vai voltar lá, ele vai voltar lá Cadê? Ah, tá tudo destruído Cadê os amigos dele? Eles morreram Não, todo mundo com fome Sem itens Todo mundo com fome Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto